Sabe o que eu acho mais maluco de falar sobre próstata? É que, cara, a próstata é o ponto G masculino, sabe? E a gente não usa isso. Se o ponto G fosse um sovaco, você deixaria alguém tocar pra você sentir um prazer absurdo? Óbvio! Mas por que a gente não deixa as pessoas tocarem no nosso cu, sabe? Pra mim, o cu é uma tecnologia. E assim como a gente faz uso de tantos artefatos, por que não se utilizar desse lugar de uma zona que a gente sabe que é erógena? E ainda assim, muitos homens nunca se tocaram, né? A linguagem digital, as redes sociais e tudo que envolve, vamos dizer assim, as transformações nos costumes íntimos das pessoas, pras mulheres isso abriu um campo de experiência discursiva, de conversa produtiva, de literatura, ao passo que nada parecido parece ser dar com o universo masculino. No fundo, ele é um medo muito grande ligado a uma coisa muito misógina, assim. Porque é um medo de ser penetrado, né? Porque o homem hétero entende como gay a figura do homem que é penetrado. Já o Freud observava, olha, isso é bem precário, porque muitos encontros homoafetivos ou homoeróticos não envolvem penetração anal, não tomam essa zona como assim a única ou a mais importante. A primeira vez que aconteceu de eu estimular a próstata do parceiro com o dedo, porque com a língua já era uma coisa que eu costumava fazer, pra mim sempre foi muito intuitivo, se eu tô com a língua em outros lugares ali, por que não descer mais um pouco, né? Então, pra mim sempre foi muito intuitivo essa questão da língua, não partir desse lugar de estranhamento, mas o do dedo sim, de enfiar o dedo sim. E foi bem interessante, assim, tem isso de ser a novidade, de ser o inesperado, inusitado, mas eu lembro que me deu muito tesão também. Não sei, senti ali a pulsação, né, de um órgão tão poderoso, de um lugar tão poderoso. Eu lembro que me deu muito tesão, porque eu fiquei super excitado também. Quando eu experimentei isso, assim, é um estado de vulnerabilidade muito pesado. Você tá, assim, muito aberto pra tudo, assim. Quando a gente fala sobre o orgasmo do falo, ele é um orgasmo muito localizado, né? Na hora que você sente, o orgasmo você sente ele completamente no seu pau, né? O prazer da próstata não, ele irradia, ele é uma coisa muito louca, assim. Você, a próstata tá sendo tocada, mas não é exatamente ali que você tá sentindo prazer. Você tá sentindo prazer também no seu pau. Você tá sentindo prazer no seu corpo todo ao mesmo tempo. Eu diria que aquela, aquele homem que não consegue se permitir, né, esse prazer, ele é frágil. Do que que nós estamos falando? De um ego frágil. De alguém que acha que vai ter uma determinada experiência que ele vai quebrar. Você tá lá? Você tá vindo de casa? Eu acho que com certeza o machismo interfere totalmente, assim, né? Nessa lógica de não explorar seu próprio corpo, de ser centrado exclusivamente no pau, né? Muitas mulheres têm preconceito com homens que gostam e se deixam serem tocados nos seus cursos. Tem uma construção, assim, muito doida, e uma imagem muito distorcida sobre o que é um cara que gosta de ser estimulado na região do ânus, né? Até hoje, né, formas tidas como passivas de satisfação, elas ameaçam a masculinidade que, no fundo, ameaça um certo tipo de virilidade. Ah, eu diria para as mulheres investirem muito, assim, nessa região. Porque é uma região super prazerosa. A gente precisa naturalizar as coisas, essa naturalização vem do falar, vem de colocar pra fora, de, olha, aconteceu comigo, ah, comigo também, como é pra você? Ah, ali, pô, doeu quando colocou? Ah, pô, pra mim doeu, pra você não. E acho que é uma coisa que as mulheres já fazem muito bem entre elas. E que o homem não, o homem tem essa barreira, né, não conta. Só conta, é, comi, é, aquela coisa. A gente não fala isso uns para os outros, né? Vamos aproveitar todas as áreas, vamos acabar com esse desperdício, essa monotonia, essa incapacidade de se abrir para o novo, né, na sexualidade que passa pela próstata. Garanto, gente, vai conferir, melhora muito o orgasmo, inclusive aquela lá, papai e mamãe, que você já conhece, adora e pratica sempre. Um beijo no cu de vocês.